Olá gente, bom dia, tudo bem? Hoje eu tenho uma pergunta para você, você se considera uma pessoa missionária, missionário? Alguém já chamou para você fazer uma missão em algum lugar? Qual foi o seu sentimento? Você ficou com vontade ou ficou com medo? A nossa amiga Carol Gigante, ela disse que ficava com medo. Quando ela era criança, uma missionária veio visitá-los. E aí ela, essa missionária, tentou explicar o que significava ser missionário e a Carol ficou apavorada. Uma porque ela não sabia muito a respeito de Jesus naquela época, né? E que assim, servir Jesus aqui, servir Jesus em outro lugar, como é que vai ser isso? Eu não sei onde é a África, o que é a África? Então ela ficava sempre muito com medo. Hoje ela entende que esse medo estava relacionado ao fato de que na cabecinha dela de criança, quando alguém chamasse para fazer missão, significava o seguinte, ok, você vai fazer missão comigo? Então tá. Então amanhã a gente está saindo. E ela não queria isso, imagina deixar a sua família, a sua casa assim, de repente. E daí, qual é a sua reação quando alguém chama você, né, para fazer missão? Pode ficar assustado, mas e se essa missão for próxima à sua comunidade? Será que você consegue respirar um pouco mais mais calmo? Porque daí você não precisa se deslocar tanto, né? E você pode florescer onde está plantado, onde está plantada? A Carol gosta muito de cuidar dos pés de amora e ela gosta daqueles que não têm espinhos. Lógico, existe muito mais beleza nos pés de amora do que simplesmente o fato de que eles são mais fáceis de manusear. A questão é que eles florescem e eles florescem sempre onde eles forem plantados. Eles vão esticando o raminho, atravessando as muitas camadas de folhas, né, e ali na terra eles começam a brotar e vem uma nova plantinha. E é muito interessante. A Carol fala que ela tem dificuldade de florescer onde ela está plantada. Ela diz que serviu na igreja dela por muitos anos. Ela ficou pensando assim, eu já estou cansada, entre aspas, né, de servir só aqui na igreja. Eu tenho que pensar de uma forma diferente como é que eu posso servir minha comunidade. Aí, pela primeira vez, ela se inscreveu em algum tipo de organização, um clube que não tinha nada a ver com a igreja, mas eram bons lugares e tal, mais seculares do que ela estava habituada a frequentar. Mas ali ela conseguiu fazer bons amigos e compartilhar a fé dela de um jeito diferente daquele que ela costumava fazer com seus amigos cristãos. Ou seja, ela se aventurou num novo terreno e permitiu florescer nesse novo terreno, tá? Então, ela lidava com todas essas situações, assim, ela compartilhava palavras. Se tivesse algum evento que ocorresse no sábado, ela sempre conseguia explicar, ela nunca deixava de ir na igreja, enfim. Bom, eu espero que você encontre uma missão no lugar onde você está. Porque Deus tem um plano para você, você foi colocado nesse lugar, nessa escola, nesse trabalho, nessa região, nesse bairro, porque Deus quer usar você. Não é só dentro das paredes que a gente pode servir a Deus. Na verdade, a gente tem que servir a Deus fora das paredes, para que o reino dele possa ser expandido. Existem corações que estão sedentos para aprender a respeito de Jesus. E aí, que tal? Vamos plantar o reino de Deus no coração das pessoas? Jesus disse lá em Marcos 16, 15, vão para o mundo e pregam o evangelho a toda criatura. Bora lá? Vamos florescer? Um grande abraço e até amanhã.